Fala pessoal, eu sou o Jonathan e hoje a gente vai transformar esse monte de peças aqui num cubo mágico 4x4. Então se o seu 4x4 desmontou, você vai aprender a remontar ele nesse vídeo. Mas antes de começar, já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal também e deixar o seu like pra poder apoiar a gente a trazer mais e mais conteúdos sobre cubo mágico aqui pra vocês. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes da gente começar, eu preciso explicar. Existe um termo do cubo mágico que é chamado de POP, que é quando você tá ali resolvendo o seu cubo e uma peça do cubo escapa. Isso é normal e pode acontecer, até com certa frequência, dependendo ali de como está a regulagem do seu cubo. Se isso acontecer, não significa que seu cubo quebrou ou está quebrado. Significa apenas que uma peça desencaixou, mas a gente pode reencaixar ela de volta. E o que a gente vai fazer aqui é desmontar o nosso 4x4 e remontar ele. Pra te ajudar, caso o seu cubo tenha desmontado ou caso você queira apenas desmontar pra limpar as peças e remontá-lo novamente. E nesse vídeo, você pode ir avançando dependendo do estado do seu cubo. Caso você queira montar ele do completo zero ou apenas encaixar alguma peça final ali que tenha desencaixado do seu cubo. Então vamos ver como a gente vai desmontar aqui as peças. Normalmente, o que eu gosto de fazer é, eu giro aqui ó, 45 graus da camada aqui de cima. E eu vou ó, com o dedão, remover essas duas peças aqui de uma vez. Então eu vou apoiar elas aqui embaixo. E ó, dependendo aqui um pouquinho da pressão que eu faço, ela já vai desencaixar. Então, caso ela esteja muito apertada, você pode aqui ó, soltar o seu parafuso. Ou, se ela não soltar as duas peças de uma vez, você pode tentar tirar apenas uma. E aí, ela vai sair. E aqui no meu caso ó, já saíram algumas peças. E agora, não tem segredo, a gente só vai apenas tirando aqui ó, e desmontar o restante das peças. Depois de todas as peças desmontadas, vamos separar elas por tipo. Eu já vou mostrar algumas aqui pra vocês. Aqui é o nosso core. Você percebe que ele é um pouco diferente ali do 3x3, porque ele tem essas abinhas aqui. E eu já vou explicar isso pra vocês. Nós temos também as nossas peças de meio, que elas vão ser formadas por duas peças, pra formar uma peça maior, né? E nós temos, diferente de cubos ímpares, peças internas. Então eu tenho essa peça aqui maior, e essa peça aqui menor. Essas duas peças aqui vão ser extremamente importantes pra gente construir o nosso cubo. E esse tipo de peça aqui, a gente só vê em cubos pares. E vocês já vão entender o porquê. Bom, eu vou separar aqui minhas peças. Então, colocando aqui ó, meios com meios, e cantos com cantos. E tem uma outra peça que eu esqueci de mostrar, que é essa peça aqui ó. Que ela vai formar o centro do cubo. Todas as peças já separadas, vamos entender como vamos remontar o nosso cubo. Um detalhe importante. Nesse caso aqui, eu estou usando um cubo mágico 4x4 Moyu Meilong Magnético. Mas, qualquer cubo 4x4, ele vai seguir exatamente o mesmo padrão. Pode ser que o que diferencie seja um pouco o design das peças, mas a lógica vai ser igual. Mostrando aqui um pouco do core, nós temos ó, o nosso eixo fixo aqui ó. Que, se você perceber, ele tem uma certa travinha. Isso tem ó, em todos os cubos. Isso aqui não tem como encaixar errado, porque ele tem um desenho aqui na peça ó. Que já vai deixar do lado certo. Então, caso você desmonte aqui, tira o parafuso e remova essa peça. Depois você vai conseguir encaixar do lado certo. Isso aqui é muito importante para definir qual que vai ser o eixo fixo. Como assim? Bom, aqui no meu cubo, nós vamos montar uma peça desse jeito aqui ó. Isso daqui. Vamos pegar três peças internas, sendo duas pequenas e uma maior, para formar a nossa base. Pois, como você deve ter percebido, o cubo par, ele não tem um eixo fixo. Então, nós vamos montar aqui ó, esse mesmo encaixe, em todas as partes aqui ó. Entre dois centros com o parafuso. E assim, a gente vai conseguir ter um suporte, para conseguir montar o nosso cubo 4x4. Vamos ver então, como encaixar essas peças. Eu vou pegar primeiro aqui ó, uma peça maior. E aqui ó, entre dois centros, eu vou levantar ó, essas capinhas aqui. Tá vendo? E ó, segurando aqui ó, com meus dois dedos, enquanto eu levanto essa capinha daqui de cima. Eu vou colocar a peça de meio aqui ó, nessa posição. Com a parte mais comprida, aqui de lado. E agora, eu preciso encaixar duas peças menores. Uma aqui, e uma aqui. Uma coisa muito importante assim, a parte mais difícil, é o começo. Porque você não vai ter nenhuma base aqui, para se apoiar. Então, pode ser que no comecinho, dê um pouquinho de trabalho. Mas não é nada impossível de fazer. E aqui ó, se você for ver, eu tenho uma curvatura nessa peça. E a gente vai seguir a curvatura aqui ó, dessa peça. Então aqui ó, a única coisa que eu preciso fazer ó, segurando aqui, é encaixar essa peça assim. Então, tem todo um desenho aqui da peça, que eu preciso olhar, para conseguir encaixar direito. Então, só venho aqui ó, e encaixo. E agora, segurando aqui ó, mantendo meus dedos, sem soltar essas peças. E ao mesmo tempo, segurando aqui em cima. Então, você vai vendo aí, como você consegue encaixar a sua mão, para poder manter as peças no lugar. Eu vou colocar agora, essa peça menor, aqui embaixo. Então aqui ó, tentando segurar essa peça, eu vou colocar essa peça aqui embaixo. Então, o ideal, eu pego aqui de lado ó, e trago para cá. E ao mesmo tempo, eu tenho que conseguir segurar essa peça aqui ó, perto do centro. Então, é um pouco de malabarismo que você tem que conseguir fazer, só para encaixar essa primeira. Aí ó, consegui aqui ó, encaixar a minha peça. E pronto, agora ela ficou fixa. Pode ser que ela fique um pouco mole assim, meio estranho, mas é assim mesmo. E agora a gente vai fazer isso aqui ó, nessas outras três partes, formando como se fosse uma cruz. E essa parte aqui é um pouco delicada, porque assim, não tem nada muito forte segurando essas peças aqui. Então, a gente vai fazer com bastante delicadeza, com bastante cuidado, para que essas peças que eu já montei, não saiam sozinhas. Ela já vai ter uma, a única coisa que está segurando aqui, é a força desses dois centros. E agora, eu vou fazer aqui ó, desse outro lado, exatamente a mesma coisa. Então, com os meus dois dedos aqui ó, vou segurar uma peça maior. E agora, eu coloco as duas peças menores, aqui e aqui. Então, seguindo o desenho da peça, eu vou conseguir encaixar. E lembrando que essa peça aqui ó, tem que ficar para frente para eu poder encaixar a outra menor. E assim ó, consegui encaixar. E aí, montei aqui ó, já duas bases para mim. E agora, com muito cuidado, eu vou fazer essas outras duas aqui. Lembrando que assim, essas peças aqui, elas estão soltas. Então, qualquer batida que você der aqui com a mão, provavelmente vai desmontar elas. Então, é uma parte que a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu falei, que o começo vai ser a parte mais difícil. Depois, vai ser relativamente simples ali, da gente continuar resolvendo. Então, eu vou pegar uma peça maior aqui. E do mesmo jeito aqui ó, com dois dedos, eu vou segurar a minha peça maior. E entrar com a peça menor aqui. E a vantagem que eu tenho agora, é que pelo menos, tem alguma coisa já segurando esse outro eixo aqui ó, fixo no lugar. Sem com que eu tenha que ficar segurando ela. Bom, agora eu posso encaixar aqui ó, essa peça menor de meio. Só que pra eu entrar com ela aqui ó, eu posso vir aqui ó, mais longe e ir arrastando ela. E pronto, consegui entrar aqui ó, com as três peças. E agora, vamos fazer aqui a última parte. Conferindo aqui, eu sei se tá tudo no lugar. Então, pra finalizar aqui ó, a gente vai pegar, de novo, segurar aqui ó, com os dois dedos, essa peça aqui de cima. E também pra apoiar a nossa peça maior, que vai entrar aqui. Assim, eu pego depois uma peça menor de aqui interna e encaixo aqui. Tomando muito cuidado, pra não bagunçar o que a gente já tem pronto ali do outro lado. Caso você deser a linha aqui ó, vá arrumando. E agora, pra finalizar, é só eu colocar a menor peça aqui dentro. E como do outro lado, a gente pode ó, entrar aqui do lado e ir vindo com ela. E pronto. Assim ó, montei todo o meu eixo central. E agora, o que a gente vai fazer é começar a colocar as nossas peças do cubo. E eu vou começar com essas peças menores aqui ó, que são as peças de centro. No caso, eu já vou montar o cubo aqui ó, no padrão de cores correto, pra não ter nenhum problema depois de ter que arrumar e resolver o cubo. Vou começar aqui ó, colocando quatro peças centrais, pra formar o nosso centro do 4x4. E a posição dela é a seguinte ó, tá vendo que tem uma parte aqui ó, mais pontuda, menor. Significa que ela vai ficar virada pro nosso parafuso. Então, essa peça aqui ó, ela vai ser encaixada aqui, desse jeito. E agora, faço isso pra todos os centros brancos. Então ó, pego aqui a mesma peça, encaixo ela nesse outro lado aqui. Ela vai ficando assim. Pra facilitar, eu já vou deixar ela meio que inclinada aqui pra baixo, pra minhas peças não ficarem caindo. Então ó, ela aqui nessa posição, eu vou encaixar ela aqui. E a última peça, eu encaixo ela aqui. Então, vai ficar desse jeito aqui ó, vai ser um pouco difícil de mostrar. Mas, ela vai ficar assim. E agora, depois de encaixar todas elas, eu vou apoiar o meu cubo na mesa. E a gente vai encaixar as peças restantes. Vou começar colocando nossas peças de meio. Então, eu vou pegar aqui ó, duas peças que tenham a mesma cor. No caso aqui, eu peguei um branco e vermelho. Vou também pegar o outro branco e vermelho. Porque elas vão ficar assim no meu cubo. Então, eu pego a primeira aqui ó, encaixo aqui do lado. Lembrando que o branco vai ficar pra baixo. Então, ele vai ficar desse lado aqui. Se eu colocar desse outro lado, o branco fica pro lado errado. Então, eu vou colocar assim. E depois, coloco a outra peça aqui. E vai ficar desse jeito. No cubo 4x4, a gente não tem um centro fixo. Então, se eu tentar colocar um verde aqui do lado, eu consigo. Só que isso vai deixar o cubo errado. Então, eu preciso saber qual é o padrão certo de cores. Uma dica seria você pegar um canto ó, eu tenho um canto aqui com branco e vermelho. E tentar encaixar esse branco aqui ó, pra ver qual é o lado certo. Se eu deixo o branco aqui pra trás e o vermelho ó, eu sei que aqui do lado é azul. Então, eu posso tirar ele aqui ó, e pegar as peças que tem branco e azul. Então, eu pego aqui ó, as duas peças que tem branco e azul. E encaixo elas aqui. Então, eu coloco aqui ó, a primeira. E depois, coloco a segunda. E pronto. No meu caso, desse cubo aqui, ele é um cubo magnético. Então, as peças, elas estão grudando aqui por conta do ímã. Isso facilita um pouco pra segurar elas ali. Agora, eu vou fazer aqui essa outra cor. Poderia colocar uma peça de canto aqui, mas eu sei que o oposto do vermelho é o laranja. Então, aqui ó, eu posso colocar já a peça branca e laranja. Mas só pra mostrar pra vocês ó, se eu pego aqui ó, uma peça com branco e azul. Pra esse lado aqui né, que desse lado aqui ó, ele não encaixaria. O branco ficaria do lado errado. Eu vejo que aqui é o laranja. Então, eu só pego e encaixo aqui ó. Essa peça desse lado. E essa outra peça desse lado. E agora, só tenho aqui agora o verde pra encaixar. Então, eu pego aqui ó, as peças branca e verde. Eu vou colocar elas aqui. Primeira peça. Segunda peça. Pronto. Assim, eu tenho ó, minha base quase montada por completo. Eu tenho que mostrar aqui com cuidado. Senão, pode ser que minhas peças caiam daqui. E agora, a gente coloca os cantos. Então, aqueles cantos lá que eu tinha mostrado. A gente vai encaixar eles agora. E aqui é bem simples. Com o branco pra baixo, é só olhar as duas cores que tem aqui. Pra gente poder colocar do lado correto. Tem aqui ó, branco, azul e vermelho. Coloco aqui ó, entre os centros, azul e vermelho. E o branco pra baixo. Pego mais um aqui ó, branco, vermelho e verde. Encaixo aqui ó, entre os centros, entre as peças vermelha e verde. Com o branco pra baixo. E aqui não tem muito segredo. Como eu tenho bastante espaço aqui, é só colocar a peça. Branco, verde e laranja. Entre aqui ó, as peças verde e laranja. E pronto. Assim, eu consegui construir ó, uma base completa. Nossa primeira camada. E agora, pra fazer a nossa segunda camada, eu vou pegar nossas peças de centro. Que são essas peças menorzinhas aqui. Como ela tem uma cor única, é bem simples. Eu já tô vendo aqui a cor que eu preciso. Eu já tô vendo aqui a cor que eu preciso. Então, eu só vou pegar ela e encaixar aqui. Lembrando que, essa parte aqui ó, menor. Eu vou colocar voltada, apontando para o parafuso. Então ó, com ela desse jeito aqui ó. Só vou encaixar ela aqui. Isso vai ser bem simples agora. Coloquei uma. Agora eu venho e coloco a outra. Desse jeito aqui. E pronto. E agora eu posso deixar ela aqui. E colocar a das outras cores. Tenho aqui ó, duas vermelhas. Vou colocá-las aqui ó. Com essa parte menor. Sempre apontando para o parafuso. E nessa etapa, não tem muito segredo. Porque como eu tenho bastante espaço aqui ó. As peças se encaixam com facilidade. Vou fazer agora, essas outras duas cores. Faço verde aqui. E aqui. E o outro lado também. Pego agora o laranja. Coloco aqui. E do outro lado também. E pronto. Assim, montei aqui ó. Eu não vou conseguir mostrar direito aqui. Senão minhas peças vão cair. Mas sobrou esse espaço aqui. Que eu vou colocar nossas peças de meio. Então eu tenho aqui por exemplo. O laranja e o azul. Vou pegar uma peça que tem a laranja e azul. E vou apenas encaixá-la aqui em cima. Então ela vai entrar bem fácil. Só que tem um detalhe. Tá vendo que eu coloquei aqui ó. A peça não tá batendo com a cor. Daqui de baixo. Porque ela tem uma orientação correta. Então se essa peça aqui não estiver correta. Significa que é a outra peça. Que tem as mesmas cores. Então eu vou pegar apenas. Colocar ela aqui por cima ó. E ela entra bem fácil. Fazer a mesma coisa aqui ó. Com laranja e verde. Então eu pego meu laranja e verde. Com a orientação correta. E apenas. Encaixo ela aqui em cima. Vermelho e verde. E pronto. E a última para finalizar. Azul e vermelho. E pronto. Assim eu concluí a minha segunda camada. Agora nós vamos terminar de encaixar as peças internas. Que ficam aqui ó. Nesse espaço. E como agora eu tenho o vão exato para essas peças se encaixarem. Vai ser muito mais fácil. Então a única coisa que eu preciso fazer. É pegar aqui ó. Uma peça menor. Uma peça maior. E outra peça menor interna. Encaixar as três. Nesse espaço aqui. Para isso ó. Eu já posso até juntar as três aqui na minha mão. E tentar encaixar elas. Ou se você quiser. Posso pegar aqui ó. Uma maior. Que eu acho mais fácil. Coloco aqui. Já coloco aqui ó. Na base. Depois pego uma menor. E com o lado. Correto aqui ó. Apenas. Encaixo ela. E depois faço a mesma coisa do outro lado. E pronto. E agora eu faço a mesma coisa aqui ó. Até completar tudo. E agora finalizando a última aqui ó. Do mesmo jeito. Coloquei a peça interna maior aqui. Coloco depois uma peça menor de um lado. Uma peça menor. Do outro lado. E pronto. Assim ó. Já montei toda a minha estrutura. Aqui. Dessa parte. Agora a gente vai continuar colocando as peças. Da terceira camada. Então eu vou concluir aqui ó. Colocando primeiro. Essas peças de meio. Que vão ficar aqui nas pontas. E depois eu coloco as peças. Centrais. centrais. Então. Pego aqui ó. Cores como essa aqui ó. Tem que eu tenho verde e vermelho. E apenas. Encaixo aqui. Faço isso pra todos os lados. Tem aqui ó. Azul e vermelho. Verde e laranja. E pra finalizar. Laranja e azul. Depois coloco as peças centrais. Aqui. E do mesmo jeito. Eu vou ter aqui a peça ó. Com essa parte menor. Ela sempre vai estar apontada. Para o parafuso. Então eu tenho aqui ó. O vermelho. E ela vai estar apontada. Para o parafuso. Essa peça aqui ela é mais fácil. Porque ela encaixa tanto desse lado. Como do outro lado. É a mesma coisa. Só depende ali do lado. Que você tá encaixando ela. Apontando para o parafuso. E aí eu finalizo. Colocando todas as peças. Centrais. Um detalhe importante. No meu cubo aqui ó. As peças estão ficando bem fixas. Porque ele é um cubo magnético. Isso com certeza vai ajudar bastante. Mas caso o seu cubo não seja. Talvez você tenha só que. Segurar um pouquinho mais as peças. Para que elas não escapem. E assim ó. Concluí aqui. A minha terceira camada. E para finalizar. O que a gente vai fazer. Agora. É montar o eixo central. Da parte interna. E depois. Encaixar as últimas peças. Da última camada. Uma parte importante aqui. É que. Agora eu tenho um espaço aqui ó. Depois que eu montei a terceira camada. Que é o espaço exato. De uma peça menor. Da parte interna. Então eu consigo encaixar ela aqui ó. E é o que a gente vai fazer. Então. Ela vai encaixar só de um lado. Vou pegar ela. E colocar ela aqui. Ela vai ficar desse jeito. Eu faço isso ó. Para todos os outros espaços que eu tenho. Então eu tenho uma pecinha aqui. Ela vai ter esse lado maior para dentro. E pronto. E pronto. Coloquei todos os quatro. Todas as quatro peças internas aqui. E agora eu vou montar aqui ó. Um primeiro eixo. Para servir como a nossa base. E eu preciso levantar aqui ó. Esse. Essa travinha do centro. Para poder encaixar ela. Nessa parte aqui. O que eu vou fazer é. Com os dois dedos. Eu vou segurar aqui ó. Essa trava. Central. Pego uma peça maior. Coloco aqui na posição. Ela precisa entrar. Ela vai ficar aqui. E aqui eu vou ter o espaço. Para entrar com a minha peça menor. E agora. É só encaixar essa peça menor. Aqui. Do lado correto. Agora eu tenho muito mais suporte aqui do cubo. Já tem muitas peças já encaixadas. Vai ser mais fácil do que fui lá no começo. Então eu só vou pegar aqui ó. Colocar ela do lado correto. E pronto. Já entrou. E faço a mesma coisa. Dos outros lados. Eu vou montando aqui ó. A partir da lateral. Vou colocar aqui ó. Uma peça maior. É bom usar o dedo aqui ó. Para segurar esse eixo. Que rotaciona. Para as peças que você já encaixou. Não saírem do lugar. Então eu coloquei uma peça maior. Vou colocar uma peça menor aqui agora. E pronto. E finalizo aqui ó. Colocando dos outros lados. E encaixo ela aqui. E agora. Meu último lado. Coloco de novo uma peça maior. E pego a última peça aqui ó. Essa última aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas não vai ser algo impossível. E pronto. Encaixei aqui. Todas as minhas peças. E agora a gente vai para a finalização. Da última camada. E o que a gente vai fazer aqui agora. É encaixar primeiro todos os cantos. Por quê? Se você perceber ó. A peça. Essa parte aqui interna. Essa parte aqui interna do canto. Ela é bem grande. Então. Se eu deixar essa peça aqui. Para encaixar por último. Ou depois. Eu não vou conseguir entrar com ela aqui. Porque vai ter muito pouco espaço. Para todo esse tamanho de peça. Então. Eu já vou achar aqui. O lado correto que ela tem que entrar. Eu tenho aqui ó. Laranja. Verde e amarelo. Então aqui ó. Laranja e verde estão aqui. E o amarelo vai ser a nossa cor de topo. Então aqui ó. Com bastante jeitinho. Nós vamos aqui ó. Encaixar ela. Ela vai ficar assim. Depois pego mais uma peça. No caso aqui ó. Vermelho e verde. E encaixo ela aqui. Uma coisa que eu acho mais fácil de encaixar. É. Eu coloco primeiro essa ponta daqui de cima. Primeiro. E depois entro com a base. E assim. Eu coloco ela. Mas aí você vê no seu cubo qual é a melhor forma de encaixar. Azul e laranja. Com azul e laranja. E a última. Que é azul e vermelho. Aqui ó. Azul e vermelho. Pronto. Assim eu consegui finalizar. Meus cantos. E agora. Eu vou encaixar os meios. Aqui. Da lateral. Então. Vou pegar aqui uma cor ó. Como. O vermelho. Que eu vou encaixar. Aqui desse lado. E o amarelo. Vai ficar pra cima. Então. Pego aqui uma cor ó. Que encaixe do lado certo. Porque se eu colocar aqui desse outro lado. Ela vai ficar errada. E aqui eu preciso fazer com que essa parte. Entre primeiro. Pra ela encaixar. Nesse espaço que eu tenho aqui. Então ó. Vou colocar ela assim. Empurro ela pra dentro. Mexo um pouquinho a peça. E ela encaixa. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Encaixo a peça aqui. Empurro pra dentro. E pronto. Ela encaixa. Se você ver que tá muito difícil. O que você pode fazer. É soltar aqui um pouco o parafuso. Pra ficar mais maleável. Essa camada. E agora finalizo as outras aqui do lado. Então eu vou pegar aqui ó. O azul. Pego aqui ó. O amarelo e o azul. E vou encaixar desse lado. Você vê que quando na hora de encaixar. Ele abre um pouquinho aqui as peças né. Isso é normal. Então a gente vai encaixar aqui ó. Empurrar pra dentro. E pronto. Caso você queira. Você pode aqui ó. Girar um pouco a camada. Que eu acho que facilita um pouco. E impede também de você girar a camada assim. Pro outro lado. Então eu encaixo aqui. E pronto. Tenho aqui ó. Laranja. Vou encaixar o laranja. A outra peça. E agora finalizar. Com o verde. Pego aqui o meu amarelo e verde. E a última peça pra finalizar essa lateral. Vou abrir aqui um pouquinho. Entrar com a peça. Empurrar. E pronto. Ela entrou. E agora. Pra finalizar o cubo de vez. A gente vai colocar. Nossas quatro últimas peças. Centrais. Então eu pego aqui a primeira peça central. E ela vai funcionar exatamente como dos outros jeitos. Essa parte menor. Ela vai ficar direcionada. Pro parafuso. Então ela vai ficar. Assim. Na minha peça. Essa parte aqui. Maior. Ela vai entrar. Por esse buraquinho aqui. Então a gente vai precisar encaixar ela primeiro. Normalmente a gente coloca ela assim ó. Inclinada. Para ela poder entrar com essa peça. E empurrar a peça. Claro que assim. A gente vai abrir aqui ó. Essas peças vão abrir um pouquinho. Para ela poder entrar. Mas depois de você empurrar. Ela entra com facilidade. E como eu falei. Se tiver muito difícil de entrar. Eu recomendo que você solte um pouco o parafuso. Para poder encaixar ela com mais facilidade. Depois que você montar. Você aperta de novo. Pego mais uma aqui ó. Com essa parte menor apontada para o parafuso. Encaixo ela aqui na posição. E vou empurrando até ela entrar. Mais uma. Pego aqui a minha última peça ó. A parte menor. Montada para o parafuso. Encaixo ela aqui ó. E vou empurrando. Até ela entrar. E pronto. Assim. Eu finalizei. O meu cubo mágico 4x4. E esse aqui. Foi o vídeo mostrando como montar as peças do cubo mágico 4x4. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tem aí algum outro cubo que vocês querem saber como montar as peças de volta no lugar. Deixa aqui nos comentários para eu saber. E quem sabe. Poder trazer aqui para vocês. Caso você queira comprar um cubo mágico. Tem um link da nossa loja na descrição. E também o do nosso blog. Onde tem vários tutoriais. Dicas. E notícias sobre o mundo do cubo mágico. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. E lembre-se. Sempre sejam gentis com as pessoas. Um grande abraço a todos. Valeu. Falou. E tchau.